Maicon Rodrigo Camargos, de 27 anos, e Felipe Oliveira Gomides, de 21 anos, assaltaram uma loja de celulares em São Gonçalo do Pará. Após o assalto, a polícia militar foi acionada. A viatura, os militares que estavam de serviço, compareceram no local, obtiveram as informações e vieram em rastreamento aos autores do roubo. Nesse local aqui, ainda no município de São Gonçalo do Pará, às margens da rodovia MG 050, os militares, segundo eles, depararam com os autores ocupando a referida motocicleta, os quais, segundo os militares, apontaram uma arma de fogo, um revólver de cano longo, para os militares, os quais, tendo um dos militares revidado a injusta agressão e efetuado, a princípio, dois disparos de arma de fogo contra esses autores que estavam na motocicleta. Após a perseguição e troca de tiros com a polícia militar, os assaltantes perderam o controle da motocicleta, bateram neste meio fio e foram arremessados a aproximadamente 10 metros de distância. No local foram encontrados um revólver de cano longo calibre .44, uma mochila com vários celulares e cerca de mil reais em dinheiro. Imediatamente foram socorridos pela viatura do Corpo de Bombeiros até a unidade de pronto-entendimento de Divinópolis e, posteriormente, serão presos e encaminhados para a delegacia. Obrigado por assistir! Obrigado.